Agora é a vez de aquário. Aquarianos. Cadê meu aquariano preferido? Sumiu. É o Lu? Seis de espadas. E... É, gente. Meus amores. Não adianta. Aqui. É aquela notícia que a gente não gosta de dar, né? Ah, jura? É. É a notícia de que, meus amores, alguma coisa precisa inevitavelmente ficar pra trás. Hum. Sabe? E a gente tem uma certa dificuldade em finalizar ciclos na nossa vida, né? E às vezes a gente não se dá conta que a gente fica postergando alguns sofrimentos na vida, né? Então, essa semana, eu peço pra que você questione. Quanta coisa eu mantenho por medo de perder? E eu me mantenho no sofrimento, né? Então, aqui, cuidado também com o medo, né? Com a vibração da escassez, com o medo de perder, tá bom? Que isso tudo acaba atraindo também, né? Então, tende a ser uma semana positiva se você conseguir se abrir pras mudanças, tá bom? Vou colocar um mantra pra vocês, sentir necessidade. Eu me abro às mudanças do universo, tá bom? Tá. Eu me abro às mudanças do universo. Vamos lá. Lu e Éder, então, hein? Isso aí. Eu me abro às mudanças do universo. Sem medo de ser feliz. Pelo menos da galera que tá por aqui. Isso. Tem tantos outros aquarianos aí. Façam uso do mantra que você vai ver a diferença que faz, que a palavra tem uma força impressionante. Gente, tem, viu? Tchau, tchau.